Fala pessoal, beleza? Rapaziada, trazer pra vocês aí hoje, internamente aí, uns dronezinhos desses dronezinhos bichão A gente precisou estar abrindo aqui um Matrice 210, vou mostrar aí em primeira mão pra vocês, né? Ele tá com esse equipamento aqui, ó, internamente, ele, na verdade, ele tá com uma perca de sinal, uma latência muito grande, né? Não sei se você vai dar de ver daqui, ó Ó, tá filmando ele ali, ó, deixa eu virar a câmera dele Ó, viu? Ele deu um atrasozinho, entendeu? Ele deu umas cropadas muito doidas aí, ó Dá aí, rapaziada, vamos... Tá dando talento nesse indivíduo, cara Inicialmente a gente vê aqui, ó Aqui é a placa distribuidora dele, em cima tem um dos sensores ali em flor vermelho, né? Fica nessa placa também Ela é mais utilizada quando a gente usa os dois Gimbals, né? Aqui ele tá com um Gimbal só, apenas Mas ele tem suporte pra ficar dois Gimbals Fica um Gimbal aqui e um do outro lado Mas isso aqui tá com configuração pra um Gimbal Aí quando eu preciso dos dois Gimbals, né? A gente utiliza essa placa de distribuição aqui pra tá fazendo o sistema, né? Daí a gente vai tá desmontando aí toda essa parte dele A coreboard desse ser humano ele fica... Fica aqui nessa parte do circuito, né? É um sanduíche de placa Isso vai dar de vida aqui, ó Vou fazer aqui mais ou menos pra vocês Mas se a gente pega aqui, ó Ele tem um sanduíche de placa, né? A gente até imagina diferente internamente nesses drones Mas é basicamente isso aí mesmo A placa ali É todo o conjunto O negócio mais é a gente saber o que fazer, né? Nesses indivíduos Então tá aqui Um matriz 210 Equipamento bacana Tem uma câmera térmica dele E esse aqui que é de zoom, né? Tá vendo ela parando a câmera, ó É isso aí Top Vamos ver se a gente consegue pôr mais um no ar Falou rapaziada, só Feedback aí Só um videozinho básico pra vocês Deve ter percebido, né? A gente mudou aqui da assistência, né? Esse período aí Dezembro e janeiro A gente vai fazer boa parte dos trancos aqui, né? E quando necessário A gente vai lá pro centro aí A gente fica americana Top rapaziada Tamo junto Um videozinho bem breve aí Só pra mostrar Pra vocês aí Internamente Dessa linha